É fácil dar a mão Beijar de olhos fechados, sentir tesão Difícil é sentir a conexão Aquela forte que vem do coração Outras bocas beijei, mas não te esqueci Em outras camas deitei, mas estou aqui Eu não tô pedindo pra você voltar Só tô cantando pra você me escutar Nem eu sei de onde vem tanto querer Porque eu não sei te amar sem sofrer Você não presta, parece que eu gosto disso Eu minto pra você, você pede o juízo Vamos pra noite, mais uma vez pra nos esquecer E logo uma amiga me pergunta por você Aí eu bebo duas doses de saudades E no final da noite Você já sabe, é ligação Sua mãe fica puta com os meus gritos no seu portão Eu vou embora arrependida do que eu fiz Você me liga e diz Vamos conversar Tô com saudade de você Fica longe, machuca Eu quero você, meu bem querer Você me tira a paz Parece uma droga que eu não me livro mais A nossa vida é uma loucura É um Deus nos acuda Se ele perguntar por mim Diga que eu estou feliz Que eu estou curtindo a vida Do jeito que eu sempre quis Só não diga a verdade pra ele Que eu estou sem alegria Que eu fiz o meu quarto A minha pequena ilha Que eu estou com sobrancelhas e cabelo Pra fazer que eu perdi a vontade de viver Mas ele sabe que isso nem combina comigo Não, não A garota que fica de coração De coração partido Por mais que seja difícil Eu vou me acostumar O tempo é o melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Mas você nunca me verá chorar Por mais que seja difícil Eu vou me acostumar O tempo é o melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Mas você nunca me verá chorar Não, não Você não, você não, você não, você não Nunca me verá chorar Você nunca me verá chorar Você não, você não, você nunca me verá chorar Mais uma vez Você mudou E a gente não se fala mais Da outra vez Você jurou Você jurou Que o que passou ficou pra trás Eu avisei Que era melhor Esquecer e só viver em paz Cadê você? Cadê você? Que deu um nó Cria os sonhos e depois Mas confesso Mas confesso que um mês Já me desperta um desejo Do que a gente faz Mais Mas se for pra ser desse jeito Sem compromisso Eu respeito mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu tô aqui Só a dois passos de você Você tá aí A dez milhas pra entender Pra decidir Se vai fugir ou vai querer Eu tô aqui A um passo de te esquecer Você tá aí A um segundo de ver Eu sou capaz De dizer Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Pra você dizer Que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Nunca mais Eu não quero Te amar demais Pra sofrer demais Por alguém que diz Que diz Que tanto faz Eu não quero mais Não quero mais Não quero mais